Já tá na hora o moção vai embora, já tá na hora o moção vai embora Agora vem aí! O meu neve tá ligado Frans, o mais engraçado das pegadinhas Vá que tá o cão! Deixa pra lá rapaz! Vitor Helmedo de Teresina no meu Piauí Ele disse que a pegadinha que ele mais gostou foi a perna de alicate! É! E ele disse que quando o alicate diz A panela de cozinha, viado Eu já quebrei, ó! Vamo escutar! Cê devia me refeitar, viu? Sim, eu queria que você viesse Era no meu encontro aqui, se encontrasse comigo Pra eu te cortar todo de faca, ó! Vê vai cortar todo de alicate! Vem, filho de rapaz! Vai tu correr com as teus pernas de alicate! Vai tomando um p***, filho de rapaz! Não quero ideia com viado, não! A panela de cozinha, viado, eu já deixei, já quebrei! Eu vou com alicate, não foi? Vai tomar no p***, filho de rapaz! Opa! Ô caba, destrui o doido pra mim! O que é? O que é? O raio aorando! Não, ele tá com a faca na escura porque ele tá indo a um casamento! Ai, é! Ai, criado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!